Oi, meu nome é Nicolas, a gente tá aqui pra um novo vídeo pra falar sobre o que eu achei de Transformers É só pra ir pra falar sobre o último filme da saga do Bayverse Então, bora pra esse vídeo Esse quinto filme, todo mundo declara como o pior, mas eu não declaro Eu até que gosto, bem divertido o filme, pra mim não serve pra ser sério, pra mim só serve pra ser bem divertido Pra mim ele só é divertido, tem bastante piada engraçada, mas vamos falar sobre esse filme Ele nunca vai chegar ao pé da trilogia clássica, mas é muito bom Eu gosto bastante desse quinto filme, não acho o pior, mas eu acho bem divertidinho, né? Eu gosto dos efeitos especiais, né? São bem melhores e tão bem o S.R.I.S. Parece que os autobôs tão lá mesmo, né? E temos muita coisa nesse filme, né? Temos a Quintesa, a criadora aqui do Optimus, né? É o que eu me lembro, né? Porque, tipo, agora o Optimus virou o Nemesis Prime Nemesis Prime nunca foi apresentada na franquia, assim, nessa franquia de Transformers Nunca foi apresentada, o Nemesis Prime foi apresentado nos desenhos, mas nunca na saga do Bayverse Mas agora o Optimus virou o Nemesis Ou eles podiam ter feito outra coisa, apanhar o Nemesis como vilão e não o Optimus Se gerasse naquele final do quarto filme, do Optimus indo procurar os criadores em Sabertron Outrão, e daí, sabe? Vocês sabem, né? Porque daí eu já comentei o que eu achei do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro, né? Vão ver aí os meus vídeos, né? Do Transformers, que eu acho do Transformers E aproveita aí, deixa o like e se inscreve E aí, vem pra me ajudar aí Mas continuando falando sobre o Transformers, assim, esse aí, Transformers, né? O Último Cavaleiro, eu acho que tem um nome bem criativo Acho que esse é o mais criativo de toda a franquia, né? Transformers, né? O Último Cavaleiro, eu acho um nome muito da hora Mas, vamos falar sobre o filme Eu não acho o pior da franquia Eu acho o pior da franquia mesmo é o quarto Mas esse aí eu acho o take bem da hora Eu acho bem divertido, não acho o pior, mas eu acho bem divertido Eu acho ele bem legal Ele é muito bom pra mim Tipo, ele não vai chegar aos pés da trilogia clássica Mas ele é um filme muito bom Ele fica, no meu ranking, ele fica no pior dos melhores Tipo, ele só é o pior dos melhores Mas ele é um filme bem bom Eu gosto bastante desse filme Tem batalhas épicas, né? E é muito da hora Eu gosto bastante desse filme Eu acho muito legal Não acho melhor Mas é um filme muito bom Eu admito E, gente, minha nota é um milhão É um milhão E até o próximo vídeo E fiquem com Deus E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau